Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo chegando no canal. Gente, eu já vou compartilhar com vocês aí a minha rotina do dia a dia. Hoje é sábado, né? E aí, gente, tenho muita coisa pra fazer. Apesar de na segunda-feira eu dei um trato nessa casa, limpei a casa, né? Mas hoje eu quero dar uma outra repassada aqui pra passar o final de semana aí com a casa plim. E aí, gente, tô lavando roupa. Ah, gente, esqueci de falar pra vocês. A minha máquina, minha esposa arrumou um pouco a máquina. Não tá bem arrumada ainda, não tá muito legal, porque ela tá balançando muito, gente. Então, minha esposa comprou a mangueira, né, pra colocar nela, arrumou alguma coisa, mas tem algum errinho lá ainda que ela tá balançando muito a minha máquina. Mas já tá me ajudando bastante, porque eu já coloco roupa pra enxaguar lá e torcer. E lavar também, gente. Hoje, como eu tô batendo roupa tudo no tanquinho, aí eu bato no tanquinho e coloco pra fazer o enxague na máquina. Tem algumas roupas ali que eu coloquei pra lavar na mão, né? Que eu lavo algumas roupas, assim, de sair. Roupa minha, assim, que não tá suja, né? Que é mais suor. Eu lavo na mão, né? Já coloquei roupa ali de molho. Já coloquei, tem tanquinho batendo lá. Tem a máquina enxaguando. Tá trabalhando, a máquina tá trabalhando, graças a Deus. E já recolhei algumas roupas no varal, já dobrei ali, gente. Vou passar um pano na casa, porque eu passei pano na casa segunda-feira, né? E aí, tá aí, gente. Precisa passar um pano novamente pra deixar bem arrumadinho, pra passar o final de semana aí com a casa limpinha. E aí, vim aqui compartilhar com vocês, né? Aparecer por aqui um pouco. Tenho que jogar água nas plantas. Talvez eu vou jogar água nas plantas e vou compartilhando com vocês jogando água nas plantas, gente. Essa semana foi tão corrida pra mim, que nem na piscina eu brinquei. A piscina tá com a água limpinha, o sol tá lá, nossa, escaldante, o céu tá azulzinho, tá tudo lindo aí, maravilhoso aí pra brincar na piscina. Tudo de bom, gente. Mas eu tô aqui cheia de tarefa pra fazer, então bora lá fazer tarefa, né, gente? E aí, depois que terminar, quem sabe, sobra um tempinho aí pra piscina, né? Mas se não, não tem problema também. Então, gente, sem mais delongas, eu vou jogar água ali nas plantas. Minha planta tá pedindo água, porque aqui é muito seco, gente. Então, tem que tá sempre jogando água nas plantinhas e elas agradecem. E aí, gente, eu já vou passar paninho no meu quarto. Meu quarto já tá em ordem, já. Só passar um pano mesmo pra tirar pó, né? Lavei o banheiro essa semana, então eu vou só passar pano também no banheiro. E é isso. Vai ser, assim, um vap-vup na casa e lavando roupa. Depois eu vou mostrar meu varal lotado de roupa, porque tem roupa, gente, misericórdia. Nunca vi sujar roupa desse jeito aqui. O meu esposo, ele troca de roupa todo dia, né? Então, imagina, pedreiro todo dia. E tem dia que é duas vezes no dia ele troca de camiseta. É uma cedo, outra tarde. E aí, gente, é muita camiseta. Mas a gente vai dando jeitinho aí, né? E lavando, jogando varal. E vai vencendo. Ai, gente, eu tô cansada. Mas é isso, gente. Sem mais delongas, bora lá comigo trabalhar. Que a hora não espera, né, gente? Eu vou colocar vocês aqui no meu pé e vou jogar água no quintal. E vocês vão ficar junto comigo aí, jogando água no quintal, gente. Jogando água no quintal e nas plantas. Vou jogar água nas plantas primeiro, porque as plantas estão precisando, né? Então, eu vou jogar água ali nas plantinhas, menina. Pronto. Já a plantinha. E aí, gente, eu vou jogar água no quintal. E aí, gente, eu vou jogar água no quintal. E aí, gente, eu vou jogar água no quintal. E aí, gente, eu vou jogar água no quintal. E aí, gente, eu vou jogar água no quintal. E aí, gente, eu vou jogar água no quintal. E aí, gente, eu vou jogar água no quintal. E aí, gente, eu vou jogar água no quintal. E aí, gente, eu vou jogar água no quintal. Música 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 But I'll change it, change it Seeing eyes of mine you see They run on trees inside of me In these deserts I can look at you with love Seeing all that I can long Can you stay and I will grow Grow the hanging gardens of Babylon Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it, change it I would like to tell you mine in the streets I would like to go with you into the streets Please don't deny Your love makes me feel alive Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and to change it I wanna be loved by you Loved by you Loved by you Loved by you We're gonna keep it low-key Keep it softly spoken With no strings tying you to me I'm happy in your company With no emotion Cause my love deserves to be free I never wanna look at a house and a garden I never wanna lock you down I know you're not mine It's just my turn But we can still have fun for now You told me you don't really do commitment And trust me Consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved Cause I never wanna play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now So when you stop paying so much attention And when you're moving in another direction Don't worry, I get it I meant what I said when I said it, lady I never wanna look at a house and a garden I never wanna lock you down I know you're not mine It's just my turn But we can still have fun for now No, I never wanna play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now Yeah, we can still have fun for now Oh, we can still have fun for now I'm fully aware this is a flash in the pan I'm fully aware this is a flash in the pan I'm fully aware this is a flash in the pan I'm fully aware this is a flash in the pan I'm fully aware this is a flash in the pan I'm fully aware this is a flash in the pan I'm fully aware this is a flash in the pan I'm fully aware this is a flash in the pan I'm fully aware this is a flash in the pan I'm fully aware this is a flash in the pan I'm fully aware this is a flash in the pan Pessoal, comprei um jogo de tapete de crochê, gente, vermelho. Olha que lindo. E aí agora eu vou colocar na casa. Esqueci de compartilhar com vocês, gente. Muito bonito. Uma irmã da minha igreja que fez, né? Comprei um jogo de tapete por R$120,00, gente. O que vocês acham? Preço bom? Barato? É isso aí. Comenta aí. Comenta aí. Voltando aqui. A pessoa tá quase descabelada aqui, né, gente? Releve esse cabelo aqui que tá vazadinho. Gente, são 15 para as 2 da tarde, terminei meu serviço. Comecei aí mais ou menos umas 7 e 15. Até agora, gente. Mas eu dei conta do recado, né? Já limpei a casa, limpei o banheiro que vocês irem aí já no começo do vídeo, né? Eu fiz um vídeo correr aí pra não ficar longo, né? Vai mostrando aí a minha rotina de dona de casa, a minha rotina aí do dia a dia, né? Que dona de casa não para, né, gente? Isso porque dona de casa não trabalha fora e não faz nada. E faz tudo isso aí que vocês estão vendo, né? É... É isso. Vocês viram que eu limpei quarto, limpei a casa, passei pano. Segunda-feira eu passei pano nessa casa, limpei tudinho também. Lavei a cozinha, lavei banheiro. Então, hoje, eu dei só uma geral, assim, passando pano na casa toda, né? E aí, lavando roupa que vocês viram aí, gente... Roupa pra dedéu. Lavei um monte de roupa. Agora, tem uns guardarapos pra me colocar de moio, que eu vou colocar de moio, né? Depois eu lavo. Amanhã eu jogo na máquina pra lavar. Ficou as toalhas pra me lavar também, porque agora tá torcendo as calçadinhas do meu esposo do trabalho. Então, tá na máquina fazendo barulho. Tá torcendo as roupas. As últimas roupas, gente, tá torcendo agora. E aí, depois eu vou colocar as toalhas, né? Na máquina pra lavar. Os demais roupas eu lavei tudo no tanquinho e coloquei na máquina pra fazer o enxá. E agora, gente, é... Mas eu vou mostrar pra vocês aqui que ficou bonitinha, limpinha, fresquinha, cheirosinha, lindinha a minha casa. Simples, né, gente? Da minha maneira aqui, mas procuro aí mantê-la sempre arrumadinha, limpinha. E eu vou mostrar pra vocês. E mostrar o tapete novo aí que deu um charme aqui na cozinha. Ficou tão bonitinho, gente. Vou mostrar pra vocês. Bora me acompanhar. Pessoal, e assim ficou, ó. Ó, ó o charme do tapetinho novo na porta. Estreando já, né? Que a pessoa aqui, ó. Ó, gente. Que bonitinho, né? Ficou tão bonitinho ali, gente, ó. Combinou ali com a cortina. E assim ficou meu tapetinho. Ó, gente, que bonitinho. Eu gostei. Eu tava precisando de uma passadeira, gente. Eu tava sem passadeira. E eu falei assim, meu Deus, eu queria uma passadeira. E eu comprei agora uma passadeira pra colocar ali, ó. E aos poucos a gente vai adquirindo, né? As coisinhas da gente. É isso, gente. Tô muito feliz. Aqui temos uma pia limpinha, né? Plim. Faz tempinho que ela não fica assim. Plim, gente. Que às vezes a pessoa vai lavando louça, colocando na bacia. Vai colocando ali na bacia pra escorrer. E acaba deixando, né? Mas hoje vai passar o final de semana aí. Desse jeitinho aqui. Limpinha. Ali temos um fogão limpo que vocês viram aí também, né? Que eu limpei, dei um trato. Limpei o chão. Coloquei aqui, ó. Limpei a mesa. É isso, gente. Vou tá mostrando aqui. É tudo simples, gente. Mas tá tudo limpinho, ó. Tudo ok. Chão limpinho. Fresquinho. Vindo aqui, ó. Banheiro limpinho também. Aqui o quarto do meu garoto. Limpinho também. Ali tem umas roupas dele que depois, na hora que ele chegar, ele arruma. Mas aqui, ó. O chão tá limpinho, gente. O importante, né? Tá tudo limpinho aí. Sem poeira. E é isso, ó. Que limpinho. Aqui na sala também, temos ali umas bolsas, gente. Ali é bolsa de escola que ficou, né? Que depois eu vou guardar. Ficou ali as coisinhas. Mas o chão aqui, ó. Tá tudo limpinho. Ali tem um violão que minha esposa sempre pega pra tocar. Mas tá assim. E assim, tá tudo ok, gente. Agora, pessoal. Vou mostrar pra vocês as roupas que eu lavei, ó. Tudo no varal. Né? Alguma já secou. Fui pendurando. Olha lá. A roupa no varal, gente. Joguei algum quintal que vocês viram, né? Joguei algumas plantas. As plantas tá tudo bonitinhas aqui. Ali tem a Estela dormindo. Ela gosta de dormir ali na área, gente. Ai, que bonitinha. Ela gosta de dormir ali, ó. E assim ficou as plantinhas, gente. Eu dei uma gambiarra ali. Fiz ali umas caixas. Coloquei assim pra colocar as plantas. O que vocês acharam, gente? E assim ficou minha área. E aqui, gente. Ficou assim o quintal. Eu vou guardar aquelas roupas que tem ali pra guardar. Mas a pessoa aqui tá tão cansada. Vocês não tem noção. E tem umas coisinhas ali pra guardar. Mas eu vou aparecer aqui pra me despedir de vocês. Porque esse vídeo tá longo, né, gente? Pessoal, então é isso. Hoje o dia foi produtivo aqui. Dei um trato aqui e consegui realizar tudo aí com maestria. Isso aí que eu queria dizer. Mas é isso, gente. Já desejando a todos aí um ótimo final de semana. Que Deus os abençoe. Curte, comente aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever. Quem ainda não se inscreveu? Que estão chegando aí de novo. Gente, deixa aquele inscrito bem bonito pra mim. Que eu vou ficar muito feliz. E não esquece de apertar o sininho aí. Pra tá recebendo todas as notificações do vídeo. Porque daí o YouTube vê que vocês estão apertando o sininho. Tão deixando o like. Ele vai mandar meus vídeos pra mais amiguinhos ver. E é isso. E a pessoa aqui vai ficar imensamente agradecida. E é isso. Ó. Um beijo grande pra vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe grandemente, né? Que esteja na vida de cada um abençoando. Dando alegria, paz, saúde, né? Que é importante. E tudo que a vida aí possa lhe proporcionar de melhor. Vocês possam ter. E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.